Olá pessoal, neste vídeo eu irei contar como faço 1.500 reais de renda extra vendendo camisas de time. Me chamo Lisa e se você quer saber se o curso Importador Esportivo funciona mesmo e se vale a pena fique até no final do vídeo. O curso Importador Esportivo somente é vendido pelo site oficial, para você não acabar caindo em N-golpe deixe o site oficial do curso Importador Esportivo na descrição do vídeo. Trabalho como atende de padaria e ganho pouco e querendo aumentar minha renda comprei o curso Importador Esportivo da Sabrina Monteiro, lá aprendi a exportar camisas de time de ótima qualidade, aprendi a vender de várias maneiras, como no WhatsApp, Facebook, Instagram, pelo TikTok. São mais de 17 módulos que ensina sobre fornecedores seguros para comprar as camisas de time e vender, a importar dentro do curso Importador Esportivo vários outros produtos como agasalho de time, bonés, shorts, chuteiras e tênis. Eu escolhi as camisas. Fiquei animada, porque o Brasil é campeão de torcedores de futebol, comecei vendendo para primos e amigos, e logo apliquei algumas das 15 técnicas do curso Importador Esportivo Sabrina Monteiro ensina, e hoje tenho esta segunda renda, gostei porque tem garantia de 7 dias. E pra quem não tem renda para começar tem um módulo especial que ensina como vender sem investir dinheiro, obrigada.